Professora Glaucia, bom dia. Realmente, falar do Edu aqui é muito fácil, graças a Deus, né? Graças a Deus é muito fácil, a senhora, a família. E o Edu hoje, ele está colhendo o que ele plantou, né? Que ninguém colhe coisas boas se plantar coisas ruins, né? Então, o Edu, mais que justo, com calma, com paciência, estava aí nesses nove meses, presidente. Ele não era o superintendente, estava lá junto, somando. E hoje, né, veio a concedir o governador Eduardo Rídeo, vendo a pessoa do Edu, vendo a competência do Edu, colocou ele como superintendente de cultura do nosso estado, Glaucia. E para Naviraí, para nós vereadores, é uma honra, né? É uma honra ter uma pessoa no governo do estado, representando Naviraí. Eu tenho certeza que ele fará um grande trabalho, pela humildade que ele tem. Sempre teve, né? Diante de tudo, à frente da Carandá. O Edu não é um patrão, o Edu não é um chefe. Na campanha, como o vereador Rídeo disse, Josias, né? Com muita calma, tranquilidade. Às vezes, o bicho pegando fogo, ele fala, não, calma, não é assim. Calma, vereador. Eu, bem pegando fogo, Glaucia, ele falando, calma, calma. E deu tudo certo, graças a Deus. Então, quero desejar tudo de bom, de melhor para o Edu, para você, professora, para a sua família, para todos naviraiense, que o Edu possa conduzir com grande maestria e nos representar a nossa cidade lá em Naviraí, no serviço que ele está, presidente. Muito obrigado, parabéns, Glaucia. Levo o nosso abraço ao Edu. Obrigado.